E aí galera, aqui é o Fábio, o muso do Corpo da Pedra, hoje eu tô aqui no barracão da Inocente, com quem? Dá uma viradinha aí pra gente, Letícia, com a Letícia, a rainha da bateria daqui, estamos tirando umas fotos, eu de Coringa, olha, linda ela né gente, beijo!